Indefinível. Então, é na verdade, um momento importante, a caju cultura sofreu alguns empates muito fortes, como todos nós sabemos, do material antigo que existia no caju comum, mas isso está sendo modificado gradativamente e com a ação da entrada, isso tem na verdade, rapidamente, eu queria motivar as pessoas a pensarem em tecnologias mais avançadas com relação, principalmente, ao caju não precoce. E nesse particular aí, nós vamos agora, através do doutor Marlon Valentino e Martins, abordar o tema que nós entendemos a maior importância para a caju cultura do caju não precoce. Por que razão? Por uma razão muito simples, né? É uma planta que, logicamente, ela tem produtividade reservada, é uma planta que tem variedade igual nos seus produtos, nos produtos que ela oferece, nós temos na caju não precoce, com redução de custos e tem algumas questões que, logicamente, nós temos que avançar mais. É exatamente a questão de utilizar a tecnologia hoje disponível, que eu lembro, em prova da caju cultura do chá. Então, não, nós entendemos que seja um momento importante. E para não avançar mais nas nossas palavras, nós queremos apresentar, para acertar, o palestrante, doutor Marlon, que é pesquisador, ele já trabalha na área de fibra, matologia, é uma pessoa que tem um conhecimento importante, na questão relacionada com as ecotemiologias, principalmente relacionadas com as questões da caju cultura, que está hoje avançando, com a sete projetos que ela estava bem desenvolvendo, e que ele vai nos proporcionar, com certeza, momentos importantes, na questão relacionada com algum desses que nós consideramos fundamentais, para que se possa, por fato, reduzir os problemas da caju cultura. A questão do índio, que, na nossa visão, está trazendo um certo desconforto para a produção da caju cultura. A questão relacionada com a traquinose, também, que, lógico, a gente tem um poder, eu diria, danoso ou complicado. E a questão, também, da resinose. A nossa visão, doutor Marlon, além dessas questões, dessas três doenças que nós entendemos, seriam as mais importantes, para que a gente possa melhorá-las em um controle mais eficaz, ele vai nos agraciar por isso, por essa palestra de, agora, uma parte da tarde. Então, vamos ouvir com atenção o doutor Marlon, em qualquer questionamento, será feito posteriormente a apresentação do doutor Marlon. Ok? Então, doutor Marlon, uma palavra de sucesso aí na sua palestra. Muito obrigado, colega Zé Esmar, né? Você viu que muita responsabilidade colocaram para mim, né? Eu espero, gente, que, primeiro, boa tarde, depois do almoço, domingo, a vez do almoço agora, mas eu não vou cochilar em nenhum domingo, porque eu estou em pé, né? Mas quem estiver sentado aí, eu acho que vai dar um cochilar. Vou tentar não deixar vocês cochilar, tá? E eu costumo fazer perguntas para os outros também. Mas, se alguém estiver cochilando, eu preciso perguntar alguma coisa para eles, tá? Então, assim, obrigado pela presença de vocês, tá? Obrigado pela organização que fez o convite. Eu sou o Marlon Valentim, sou pesquisador da Embrapa, eu tenho 16 anos que eu trabalho na Embrapa e trabalho exclusivamente nessa parte de fitopatologia e que estudo as doenças de planta, tá? E como a Embrapa, o carro-chefe da Embrapa é a cardicultura, então a gente está diretamente ligado à cardicultura. Não para eu não trabalhar com as doenças de planta, com as culturas. Eu trabalhei com a mão, com o aiaque, com o carté, tá? Com várias culturas. Mas agora a gente está especialmente trabalhando com a cardicultura e, gente, vocês imaginam assim... Vocês acham que a Cajuputu, 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 tem muita doença, tá? Quem conhece sobre as doenças de Cajuputu, conhece com profundidade ou tem dúvidas, tá? Em relação ao diagnóstico, em relação a tipos de sintomas, porque tem coisas que confundem, vou mostrar pra vocês aqui. Eu espero que eu consiga mostrar, porque eu tenho 93 cidades passando pra vocês, é muita coisa, mas eu acho que posso, bem, bem, bem pra cada cidade, eu acho que consigo passando pra vocês. É porque tem muita informação. A doença tem muita informação, tá? Tem doença, por exemplo, vou mostrar pra vocês que as doenças, as principais doenças da cardicultura hoje, doenças que já foram importantes, hoje não tem tanta importância, algumas tem hoje em dia. Vou mostrar pra vocês doenças quarentenares, que a gente não tem ainda aqui no Brasil, tá? Algumas doenças poderiam chegar aqui, mas a gente não tem ainda, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Então, assim, eu vou mostrar, por exemplo, doenças de páscolica de Cajuputu, tá? Talvez algumas pessoas não, ainda não conhecem, doença de viveiro, as pessoas acham que viveiro tem doença, tem, tá? E doença de câncer, ele está as principais doenças, sintomas, a parte epidemiológica, a parte de manejo. E, assim, pena que eu não vou poder ficar parando, porque eu gosto de interagir com o pessoal. Eu gosto de deixar as pessoas perguntarem o meio da palestra, a gente vai deixar pro final, porque senão não anda. Então, a palestra desse aqui, eu publicaria a arte toda impressão de vocês, tá? Então, vamos passar pra palestra, posteriormente, tá? Aí eu coloquei esse título aqui, ó, bem sugestivo, doença de cajuleira não, o passado, o presente da agricultura. Aí eu passo, né? Eu coloquei esses slides pra chamar a atenção, tá? Algumas palestras, inicialmente, que falaram sobre caju extrativista. Gente, a cajuleira hoje, ela tem que ser tecnificada. Precisa-se utilizar a tecnologia. Esqueçam caju, caju cultura extrativista. Na verdade, gente, o chão nem de caju flora, né? Extrativista, né? Caju extrativista. Então, tem que ter tecnologia. Então, aqui, ó, eu coloco essas duas, essas duas fotos, vocês acham que isso aqui é caju culturista, vocês acham que isso aqui vai dar retorno pro produtor? De forma alguma, tá? Agora, isso aqui vai dar retorno pro produtor. Olha que espetáculo isso aqui na Serra do Melo. Olha a tecnologia que vai ser utilizada, tá? A caju ela não, também, que tá vendo tudo uniforme. Mas por que eu coloquei essas duas aqui? Né? Pra atingir isso aqui, além de clones, por exemplo, Os melhores clones que o Embrapa tem, por exemplo, Esse aqui, talvez, eu acho que o Embrapa 51, tá? A gente precisa controlar as doenças. Não adianta querer só colocar a planta no campo lá e não fazer mais nada. Precisa controlar a doença. E pra ele do outro lado aqui, além disso aqui da prejuízo, Você sabe disso aqui mais sério? Sério com fonte de doença. Fonte de doença e fonte de praga. Vocês terem ideia dessas plantas grandes aqui, ó? Você gosta de antraquinose? Um antraquinose, nada de braçada, não sei. Parece que isso aqui é doce com antraquinose. Tá? Antraquinose, gente, parece uma doença, tá? Então, o cajueiro comum, desse jeito aqui, É fonte inesgotável de doença. Aí tem oídio, aí tem antraquinose, Aí tem praga, tem broca, Tem... Não são as coisas, sabe? Deixa eu passar. E aí, como na cajicultura, a gente precisa saber que todos os processos, Todas as etapas da cajicultura, Tem escolhido de saúde. Então, eu começo me ensinando, por exemplo, do viveiro. Viveiro, nós temos doença de parte aérea, tá? Ó, o índio, o índio ocorre em viveiro, Não ocorre só no trono. Tá? Tem a traquinose, que também ocorre o viveiro, ocorre no campo. Tem a septuoliose, que hoje é uma doença secundária no cajueiro, Mas pode ser que futuramente ela seja uma doença importante. O índio, gente, Quando chega no índio, eu vou contar a história aí pra vocês, Mas era uma doença secundária. Ninguém dava nem atenção no índio, sabe? Ah, deixa esse negócio falar que vai servir pra nada. Não vai causar nada. Mas hoje em dia, Se eu perguntar alguém e falar com a pessoa doença de cajueiro, Todo mundo vai levantar o braço e vai dizer o índio. Não é verdade? Obedia pra vocês? Pode falar, gente. Tá? Aí tem bacteriose, bacteriose é a doença que nada de viveiro que tá em campo, E a bactéria, eu vou mostrar pra vocês, Tá sendo uma doença emergente, Ela tá começando a crescer em outras regiões, E a gente precisa conhecer os sintomas da bacteriose. Tem esse fungo chamado fitófila, né? Que é um fungo que dá na parte aérea, E dá também na raiz da planta. Então tem doença de clodo e raiz, ó, Murcha de esclerose, aqui um fungo, Murcha de endoplática, outro fungo também, Codidão de raiz, Codidão de clodo da planta, E nematóide. O que eu botei ali? Não existe nematóide importante para tocar junto, porque não é o higieneiro, não, não existe. Então, se viver ali, você não precisa ficar tanto preocupado com nematóide, não, tá? Mas, enfim, você precisa ficar preocupado com isso aqui, ó. Com essa doença de parte aérea, com essa doença de medico de colo, E isso aí tem manejo. Pode? Ah, achei que era sempre passador, tá? Aí eu vou dar uma foto muito interessante aqui, que eu gosto de colocar na minha história. É isso aqui, isso aqui é um viveiro bem conduzido, né? Tá bonito esse viveiro aqui, né? Sombrilho, as mudas, as mudas aqui estão todas bonitas, ó. Mas eu coloquei assim, ó, nessas figuras tem alguma observação ser feita? Lembra que eu mostrei, nos sinais anterior, o cajueiro comum, né? Você acha que é possível fazer um viveiro debaixo de uma planta nessa aqui? Não. Não é, né? Não é, porque primeiro, viveir isso tem que ser credenciado no início da agricultura, para poder começar a desanudar, tá? Porque mais a pessoa não tem credenciamento e não tem qualidade das mudas, vende as mudas sem qualidade, vai para o colo, e a coisa que está no campo implantada, aí fica difícil de ir lá, tá? Aí você leva a doença de fronte de novo, essas coisas todas. Então, gente, ó, isso aqui jamais poderia ser feito. Por quê? Essa planta aqui é um foco de doença, então você não pode fazer um viveiro embaixo de uma planta dessa. Não tem como, não pode fazer. Fica até bonito, né? Uma sombra boa, né? Mas não pode ser feito, tá? E nas doenças de viveiro, começa a passar os sintomas, ó. Sintomas de antraquinose, ó. Então, assim, essa doença, ela gosta de elevada, de elevada umidade e temperatura em torno de 23 graus, 24 graus, 25 graus, tá? Com muita umidade, principalmente assim, na época de chuva. Então, ocorre esses sintomas aqui em folha, ó. Esse aqui é o cidadão que encalçou essa doença aqui, ó. Tá? Esse aqui é um outro sintoma também de viver, um sintoma diferente daqui no primeiro. Então, tem umas coisas que vem acontecendo na agricultura, e em outras culturas em geral, tá? Tem muitas doenças, ela tem o mesmo nome, mas os sintomas são diferentes e são causados por patógenos diferentes. Então, esse aqui é um sintoma completamente diferente daquele primeiro que eu mostrei. Olha, o índio pega em viveiro? Pega. Por que que pega em viveiro? O índio é um fulgo que ele gosta, sabe? Porque ele assombra. Aí você fala assim, ah, mas o cajulho é um fulgo que você tem, você tem as paníbulas lá que estão expostas ao sol e tem muito o índio que está indo. Eu vou explicar para vocês direitinho o que está acontecendo, tá? Mas em viveiro, o índio gosta demais. Não só de cajulho, você não está falando em viveiro, gosta demais. Bota o feijão de viveiros aí. Então, esse aqui é o fulgo, ó. Todo mundo conhece esse fulgo, todo mundo já viu esse fulgo? Ó, esse fulgo dizem cinza aqui, ó. Cigana, parece uma cinza no cajilheiro. Então, esse aqui é ele, ó, com o fulgo aqui, ó. Isso aqui que é o terror da agricultura hoje. É isso que causa todos esses sintomas que ele tem observado aí, de fruto rachado, de queda de flor, tá? Eu vou mostrar isso para sempre para ver com vocês. Eu acho que eu passei duas, certo? Eu coloquei isso aqui, é um trabalho que nós fizemos na EGRAPA. Eu acho interessante colocar isso aqui, porque isso aqui são castanhas com oídio. E nós pensamos o seguinte, então, oídio, ele afeta, ele afeta a castanha também, quando está no maturizinho, né? Aí depois o maturinho cresce, vira uma castanha mesmo, mas isso se torna de oídio. Então, isso aqui é uma castanha com alta severidade no oídio, e esse aqui é uma castanha satia. O que é que nós fizemos? Bem, como o produtor usa castanha para fazer muda, a gente precisa saber se esse oídio vai ser transmitido pela muda, pela castanha, na verdade. E se a castanha consegue germinar, se a castanha não consegue germinar. E se a castanha germinar, será que esse fogo é transmitido para a parte aérea da muda? Então, a gente fez esse trabalho. E o que a gente observou, tá? A castanha, quando está doente, que fogo não afeta a muda. A castanha vai germinar, vai formar uma muda de qualidade para fazer enxertia. Então, não tem problema utilizar a castanha que esteja doente ou sadia. O efeito vai ser o mesmo. E essa aqui é a bacteriose, que também dá em campo, tá vendo? Os sintomas, assim, alguns sintomas, eles acabam confundindo com a traquinose. Como é que a gente sabe saber, como é que a gente sabe diferenciar um sintoma de atracnose, bactéria e tucão. Isso aqui a gente já tem conhecimento, sabe? Então, a gente já vem porque trabalha muito com isso. Não é fácil. Vocês não acham, se vocês olhassem, seria falar que é atracnose? Ia, né? Acho que todo mundo ia falar que é atracnose. Mas não é atracnose, isso é um sintoma causado por bacteriose. Ela é completamente diferente. A bacteriose, ela provoca um sintoma como se fosse um sintoma enxergado. Como se você pegasse um óleo de soja e jogasse assim na folha que o negócio fica olhoso. Então, a bactéria, ela dá uma característica olhosa. Isso é comum na grande maioria das culturas. Bactéria, forma, tem característica olhosa. E quando você leva isso para o laboratório, você vê direitinho aqui, Essa aqui é a bactéria. Ela é chamada Sanktichatomonas. Isso, gente, infelizmente, ela já está no campo. Já foi detectada em 2007, mas ela está no campo hoje com outros sintomas que até então ninguém conhecia. E eu vou mostrar isso para frente para vocês. Sanktichatomonas. Eu não penso que está em viveiro também. Está muito relacionada à umidade, à temperatura das ideais. Isso aqui é fonte em viveiro, tem uma fonte de nó. Pode ser disseminado em outras estruturas. Tem problema? Não. A fração que vai é que vai controlar a doença em viveiro. Tem problema? Para ser bacteriose? Não tem, não. Vocês precisam para ficar tranquilos. O que você usa para controlar a traquinose, você correu esse fungo aí. E dependendo do tipo de fungicida que utiliza para controlar a traquinose, você controla a bacteriose também. Mas aqui não tem muito problema, não. Eu tenho que passar rápido, senão não vai ficar falando muito sobre isso aqui. Outra doença, fitófila. causa o sintoma, alguém vai falar novamente, há semelhante com a anotraquinose, semelhante bacteriose. Esses fungos, esses fatores quando infectam a folha, a característica é muito semelhante do que ele mexe com a fisiologia da folha. É bem semelhante. Então, por sintomas, eles são quase parecidos, mas quando você leva para o laboratório, você vê, o fogo é completamente diferente. Isso aqui prejudica desenvolvendo a muda, prejudica. E esses fungos gostam de flotação nova da planta, sabe? Tecido novo, tecido que tem muita água, aí ele, ok, prejudica a flotação nova da planta, aí a planta acaba não desenvolvendo bem. Outra doença foliária que não tem muita importância, está chamando o crescimento foliário de outros fungos, que dificilmente vocês vão encontrar inteiro, mas acorde, pode saber. Isso aqui já é problema de fungo que causa tombamento na planta. O que é tombamento na planta? Ele ataca o colo da planta, ou pode atacar o sistema de colar da planta. A gente fala tombamento porque ele acaba matando a planta, acaba matando a muda, a muda acaba tombando. Para vocês terem uma ideia, gente, esse fungo, vocês estão vendo essas bolinhas brancas aqui? Está vendo? Isso aqui chama escleródio de fungo. É um nome até esquisito de falar, né? Mas eu preciso falar só para explicar um detalhe para vocês. Isso aí, uma vez no solo, ele fica para mais de dez anos vivo no solo, um fungo desse. Aí você imagina, o senhor vai e compra a muda com esse fungo, leva lá para o seu tomate, está limpinho, e joga essa muda no campo com esse fungo. Aí esquece, uma massa. Aí você vai plantar um tomate, esse fungo vai matar seu tomate, que você vai plantar um abóbora, vai pegar, vai plantar qualquer tipo de cultura que esse fundo ele é capaz de causar problema. Então, o que eu recomendo disso aqui? O viverista precisa ter as mudas de qualidade com substrato, substrato tratado. de preferência, se não puder, se puder comprar substrato tratado, a melhor coisa que tem, você evitar esse tipo de problema, aqui ó, existe substrato comercial que dá para comprar. Vocês têm uma ideia, mudas de citros em São Paulo não podem ser feitas fora de casa de vegetação, da inspeção sanitária pelo Ministério da Agricultura, ou viver esse telado com o telante afrítico, só cinco viveristas que produz mudas de citros podem vender a vida. Viver cajunta-se ainda? Ainda não. Mas, ultimamente, pode ser que passe a vigorar umas medidas dessa aí. Tá bom? Ó, mais uma, isso aqui ó, são fungos de solo também, tá? Olha aqui o que causou dessas mudas aqui, ó. Ó, é, amarecimento de folha, secamento de folha, queda de folha, tá? Morte de planta, olha essa aqui a raiz cortada, ó. Olha esse escurecimento na raiz aqui, ó. Vocês estão vendo essa bolinha vermelha que eu estou contando aqui, tá vendo? Tá aqui, ó. Isso aqui é o fungo que está colonizando os tecidos, os vasos condutores da planta, o que que ele faz? Quando ele empolga, eles fazem os vasos com os vasos da planta, ali a planta não absorve água, não murcha, e qual o sintoma, reflexo, depois não murcha? A planta começa a amarecer porque não absorve água, nem nutrientes, aí depois a folha começa a secar e cai, e a mulher morre. Defina. Tá? Vou falar pra eu. Vou falar pra ela. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, assim, tá vendo que isso aqui, ó, ele está impedindo totalmente a circulação de seio, a circulação de água, nutrientes, tudo lá. Aí você vê, o fungo, o fungo inglês aí fazia um estrago, aí pega, pega um, várias mudas dentro do viveiro, causa prejuízo. E como é que controla isso aqui? É mesmo jeito, gente, é mesmo jeito, é substrato tratado, é substrato isento de copado, de fumo. É assim que ele se fez. Tá? Apareceu esse sintoma em viveiro, o que vai fazer? Ah, eu vou condenar meu viveiro todo. Não, você não vai condenar seu viveiro todo. A gente fala assim, eliminar quantas doentes. Né? É foco. Você elimina o foco. Você pega essas mudas com doente e tira aqui dentro do viveiro. E outra coisa, detalhe, o viveiro, ele é irrigado, né? Com a suspensão. As pessoas moram em viveiro com a suspensão. Esse fumo, quando estamos no solo, caem gotículas de água dentro do solo e isso respira para baixar a área da planta e para outras plantas vizinhas. Então, assim, a água cai, aí voa fundo para cá, cai e voa fundo para lá. E assim vai, a água está menos do cintura. Então, por isso, tem que tirar essas plantas dentro da área. Tirar essas plantas do viveiro. Olha, isso aqui eu coloquei só um exemplo, tá? Como assim, nossos diagnósticos aqui no Brasil não estão diferentes. isso aqui, ó. Isso aqui é um programa só morrido na África. Exatamente o que acontece com as plantas aqui no Brasil também. Só essas doenças são universais, ela está na África, aqui no Brasil. E assim, eu gosto de sempre falar, todo mundo mexe com o açúcar, cajum, uma planta rúxica demais, né? Cajum não dá nada. Nossa, isso não dá nada com o cajum não dá nada. Ajuda muito a doença. Ele é ruxo, com a planta seca, a água da pessoa mais tem doença. E a gente precisa ficar alerta, precisa conhecer as doenças para a gente poder fazer o tratamento das doenças. Então, gente, o que é que a gente falou assim, mas como é que a gente pode fazer um manejo de doença e de erro? Primeiro, usar substrato tratado, usar semente de qualidade, aparecer um foco, eliminar o foco de doença, evitar irrigação por as pessoas em demasia, encharcar, evitar encharcamento, porque esses poucos a gente gosta de ambiente úmido e encharcado. A gente conseguiu controlar isso, já é mais fácil. se passa aéreo, como é que a gente já se preocupava antes de passa aéreo? Ah, aí eu não poder utilizar fungicidas. Tem fungicida que é eficiente, tem. Tem fungicida que é eficiente em controlar a traquinose. E só para vocês terem ideia, hoje, felizmente, nós já temos vários produtos comerciais para controlar a traquinose no caju. a 5 ou 10 anos atrás a gente só tinha um produto, vocês acreditam nisso? Não tinha nada. Nada. Aí como é que faz? O técnico fica na mão, ele não consegue, ele não tem alternativas para recomendar, e hoje nós temos vários produtos que podem ser utilizados a compro de antraquinose, tanto em viver quanto em campo também. Não tem problema em ser utilizado. Então a gente tem produtos, protetores à base de cobre, por exemplo, produtos à base de oxicloride de cobre, produtos à base de hidroxide de cobre, nós temos produtos sistêmicos, tá? À base de triazóis, à base de estuberulina, só estou falando em grupos químicos da gente, que podem ser utilizados, que têm efeito com o controle da doença. Agora, como é que vocês vão fazer para controlar a doença? Precisa ter um acompanhamento de um técnico, precisa ter receituário econômico, para o técnico poder recomendar alguma coisa. E se os produtos são recomendados, como é que faz? Então a pulverização, por exemplo, precisa ser protetora, para a pulverização você precisa proteger as plantas, precisa proteger as folhas das plantas para poder ter efeito. Porque depois que a doença já está dentro da planta, depois que a doença já está que a infecção já ocorreu, aí é mais difícil. como é que controla a doença? Ah, a doença está começando a ficar doente. Mas você não vê o que a gente chama de perdição de equação. Isso é o caso da Covid, alguém está com Covid, mas os sintomas aparecem em 3, 4, 5 dias. E para a planta é a mesma coisa, tá gente? A infecção ocorreu hoje, tá? Aí os sintomas vão começar a aparecer talvez aí uns 6, 7 dias, 10 dias. No caso doente é até mais rápido, vou mostrar para vocês. Então esses sintomas eles servem no caso, por exemplo, que a infecção já ocorreu, o sintoma consegue penetrar na planta e consegue curar aquela infecção que está dentro da planta. Então praticamente uma lei de viver é esse que eu gostei para vocês. Para utilizar substrato, semente tratada ou semente de qualidade, tá? Evitar irrigação em excesso, se puder espação a bunda ou a outra a gente sabe que é difícil, né? Como é que vê a espação a bunda ou a outra? Mas isso é só teoria da fitotologia da gente, a gente fala isso, mas é exatamente porque é igual a Covid, mais ou menos a Covid. Nem todo mundo podia ficar junto como as não aqui, né? Com as bundas no campo, viver seria a mesma coisa, né? As bundas não poderiam ficar todo mundo junto. Mas a gente sabe que é possível, né? Tá? E gente, quando precisar fazer o manejo típico dessas mudas, em viver. Então, essas são as principais doenças que ocorrem em vivero e agora passando para campo. Tá? Algumas doenças que ocorrem em vivero não foram em campo. E eu agora vou começar a mostrar para vocês. Não, eu vou perguntar para... Eu quero que duas pessoas me respondam, tá? Qual é a principal doença do cajueiro hoje? Eu estou sabendo disso aí. Doença ou o índio, né, gente? E antes, qual doença que era mais importante que as pessoas falavam? A traquinose? É? É? vamos dizer que é praga, né? É praga, mas é importante também, tá? É, mas ela aparece, tem lugar que ele faz esse ponto. Então tá, um falou o índio, outro falou a traquinose. Hoje, gente, hoje, isso me deu, na minha visão, como cientista, eu rodo esses campos tudo aí, eu sempre estou no campo, tá? Eu sou hoje e a gente fica em seu escritório, eu sempre estou no campo. Essas fotos, vocês estão vendo que eu coloco ele e o mínimo, né? forte livro, não, eu tiro essas fotos, certo? Pra gente ter conhecimento, a gente precisa de ser bacão, não adianta ficar só no livro, Você tem que ser quase livre, você pode ter conhecimento de livre, mas você tem que bacana. E chega no campo, às vezes, não é nada aqui que a gente vê em livro, sabe? E tem coisas que eu falo, vocês vão ver no meu livro, livro e livro. Tá? Isso é coisa mínima, isso é coisa observação, livro. Mas a traquinose, a gente vai nem voar se ficar com ele. Não. Não esquece. Não, precisa controlar a traquinose, eu vou, nos casos sim, tá? Mas em comparação ao ídio, não. E tem produto que é utilizado, que poderia ser utilizado por conta do ídio, e ainda, a gente está tentando, junto com o Ministério da Agricultura, registrar alguns produtos, que teria efeito com a traquinose. Tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês pra frente, a gente vai conversar. quantas horas aí, quantas horas aí, Quatro? Três e meia? Ih, tem bastante tempo, né? Aí, gente, isso aí é o principal problema da caju portugada hoje. Se chama o índio do caju. Aí eu vou pagar uma historinha pra vocês. aí se eu ainda estou em 2022, não pode até uns 15 anos, mais ou menos. Tá? Isso aí não é problema pra gente do que eu estou hoje. Não é problema. quem aqui é engenheiro agrônomo, que estudou na, na, de repente, no UFC, tá? É, tanto aqui nas aulas de fitopatologia, eu não estudei no UFC, tá? Aí se eu escuto dos colegas que trabalham com, bom, o Vigar, o Negrado, o Cardoso, o Freire. Tem pessoal que se deram o índio como uma doença secundária. Sabe? O senhor estudou também no UFC, né? Pois é. Não se falava o índio. não tinha problema nenhum. O índio é aquele funk que, que, que causava sintomas de folha velha. Sabe? Aí ficava com folha feia, né? Então, os grandes sapos assim tinham a cinza, não sei, embaixo da folha, em cima da folha. Ninguém tinha medo de o índio. Aí, ela falou, era ataqunose. Só tinha medo de ataqunose. Opa, ataqunose é o, é o, é o terror da ataca de cultura. Era ou não era? Comentido? Exatamente. Mas as coisas do modelo nesse tempo da ser primática. E assim, as coisas evoluem, nas suas limpares, tá? É, então, isso não tinha importância nenhuma. Ninguém queria fazer controle de o índio. Eu falei, controle de o índio, pra quê? Para fazer controle de o índio, isso não causa dano nenhum. Mas depois que o índio chegou, uns, uns 15 anos atrás, né, a gente vê que, realmente, a doença passou a ser importante. Nós, da Embrata, o, 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 o colega, Vitor 1, era pra lembrar pra ele, não é? Não é mesmo? É, mas você era da chefe, nossa época, né? Nós tivemos que montar um grupo, um grupo de trabalho, pra gente poder ver, por que que esse o índio estava causando, o que que era esse o índio? Nós tivemos que ir na Embeberib, não sei se é o índio, que estava na época lá, tá? Pra poder reclamar, pra gente, pra gente entrar, reclamar, se pedir socorro, nós tem prazo, pra gente fazer um diagnóstico, porque o caju, o caju tava com o borrachado. O caju do borrachado, e o pessoal vendia pra mesa, certo? E, e que problema é esse? O que estava correndo? E nós também, da Embrába, a gente tem que estar, mas não sabia o que que era. Inclusive, eu que fui lá representado na reunião, mas eu já tinha, mais ou menos, uma ideia, a gente já vinha conversando, lembrava, eu já tinha, mais ou menos, uma ideia do que que era. Só que eu não poderia falar, e coisa que eu não falo, eu não tenho certeza, tá? Eu não falo, mas eu não tenho certeza, a gente não poderia falar, que era horrível, que ia causar um cânico na caju do truco. A gente, primeiro, a gente tinha que ter certeza do que que estava acontecendo, pra resumir. Resumindo que nós descobrimos que realmente, o que estava rachando os flutos, era o índio. Era um fumo, assim, um fumo, é, 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 é um fumo, é bonito, sabe? É um fumo mais bonito que existe, que você é um microscópio, sabe? O professor é um aluno, e é um fumo bonito, todavia. Ele é bem clarinho, mas e um cristal de açúcar, sabe? É bem, é bem bonito, mesmo. Tá? Aí ele faz isso aqui, olha só, que beleza, de filho, olha, vocês pra que sabem, todo mundo já viu isso, já? Tem géstimo pra ajudar, todo mundo já viu. Então é isso aí, olha o estrago que ele vai causar, mas eu vou mostrar mais estrago pra vocês na frente, que ainda tá, mas gente, não é nem pra se preocupar não, porque existem tecnologias, e nós estamos trabalhando pra isso, pra poder fazer uma coisa de manejo dessa, dessa doença. Eu vou ter esses dois mapas aqui, porque essa doença já existia e existe na África, no leste africano, dessa região aqui, principalmente Tanzânia, tá? Lá tem esses pesquisadores também, do Instituto do Guia, lá que estuda essa doença também. E aqui, gente, o que eu vou ter em vermelho, que é o Nordeste do Brasil, o oíde, ele tá presente aqui, o mesmo oíde que tem na África aqui. Mesmo oíde. Tá? Vocês têm uma ideia, eu vou te contar isso nas palestras, às vezes não fica repetitivo, se alguém me explica minhas palestras, mas eu disse que eu repeti o... Eu tava na cidade do Rio de Janeiro, na calçada, tinha um cajueiro comum, só chama gigante, meu negócio de fazer um cajueiro comum, plantado, na calçada do bairro, aí eu vim. Eu já vim, eu já vim trabalhando em Correio, já tem quantos anos que eu trabalho em Correio. Você viu que o desgraçado tava lá, no Rio de Janeiro? causando, causando problemas nas forras, cajus, na paníta, eu parei, mas como é que esse cidadão chegou aqui? Você que é que ele veio voando do Nordeste da Cá? Vem de avião, será? Mas tava lá. Mas tava lá. Aí alguém vai falar, sabe que esse fundo espalhou? Aí fundo se tem características, ele espalha pelo vento, tá? Pelo vento Esse é o eixo Ele espalha pelo vento O vento é o grande disseminador dele O cara fala assim, mas sai daqui Lá para Rio de Janeiro são Linha reta da 2.500 Mais ou menos linha reta Será que ele foi para lá? Eu não sei Eu não posso precisar isso Se ocorreu isso não Sei que alguns mestres de plantas É intercontinental Atravessou da Europa para cá para o Brasil Tem ferrúgica Só falo que meia disso Mas não sei o que tem que ver Eu queria aprender bem Pegar um ferrúgio lá no alto Na estratosfera Dá para saber o que ele tem Está tudo bem, é ciência Então gente pessoal Esse o eixo está presente aqui Nessa região Toda região da caixa cultura Hoje tem o eixo De menor ou maior Tem o eixo Tem o eixo Tem menos o eixo Do lugar tem mais o eixo Esse aqui é o fungo Chamado Esse aqui é o fungo Que foi descoberto aqui no Brasil Em 1898 Tem esse nomezinho aqui engraçado O eixo na caixa Hoje em dia nem o eixo na caixa Mais do eixo O eixo na caixa Tá? Ó Costa deste da África Moçambique Quênia Tanzânia Tá? Diminuiu a produção de castanha Isso aqui só para vocês terem uma ideia O que aconteceu O eixo foi Foi Verificado um tanto Que ele estava usando na África Lá na Tanzânia Saiu de 1973 Na produção 145 toneladas de castanha Para 16 toneladas de castanha Olha o impacto Que essa doença deu Na África Então assim O que aconteceu aqui na África Foi emitida A lei legislativa do governo Os condutores tinham que fazer o manejo do eixo Como tinham que fazer o manejo do eixo? Utilizando enxofre 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 Elemental Existe o enxofre amarelinho Que a gente coloca no mercado Sabe? E era utilizado em torno de 250 a 500 gramas Por planta Cajueiro comum Lembrando que na África A grande maioria era de cajueiro comum E era convigado sobre as plantas Aí a gente não me pedia Você aplicava 500 gramas Que o vento jogava Pelo menos 300 gramas fora E o resto Que era para a produção da planta Mesmo assim eles conseguiram Conseguiram melhorar a produção Olha como eles conseguiram melhorar a produção Sem enxofre 1.4 kg por planta Com enxofre 1.6 kg por planta Então enxofre tem efeito? Tem Eu já vi escutando aí O enxofre não resolve Eu tenho minhas dúvidas Que as pesquisas que a gente faz Enxofre Segura Principalmente aqui em Facajuice Mas eu sei também Que pode acontecer Em outras regiões Não segura E as vezes fica difícil Mas depende Do equipamento Que se utiliza Para fazer a aplicação Depende do momento certo De utilizar Depende da dose do produto Depende da frequência De aplicação Depende da proteção Das palíquias Aí alguém fala Ah não está resolvendo Enxofre Eu sempre falo assim O oído Ele fica arrepiado Só de ficar perdendo enxofre Tem medo de cortar nada O oído Tem medo Mas não está controlando Por que? Precisa saber O momento certo De fazer a aplicação Dependendo da região Onde esse fungo Ele é mais agressivo A gente já tem observado isso A região mais fria Por exemplo A região maior Esse fungo Ele é muito mais agressivo Que na região motorária E nós já estamos estudando isso também Aí vamos fazer um trabalho Para ver se a gente consegue Eles conseguem Alcançetada Dentro desse o oído Até melhorar A situação da região Mais fria Mas não tinha Se voou o oído Tanto é que Tanto é que O pessoal Já foi apresentado Em caju Caju para a mesa Mandar para São Paulo Correr Por que? O caju está tudo bonito É porque alguém está Contar Alguém está controlando Isso aqui é o oído Isso aqui é uma historinha Que eu acho que Eu já falei Que ele não tinha importância econômica Mas vamos passar para os sintomas Para você Esse aqui é o oído tradicional Lembra isso aqui? Esse aqui é o cidadão Que faz isso aqui Então isso aqui não tinha muita importância Mas esse fundo aqui é completamente diferente desse oído do outro Deixa eu ver se eu tenho uma foto para os nossos dois juntos Se vier mais para frente Olha que interessante Isso aqui é maçã Mas você está fazendo Parece o caju Contando a maçã Está vendo essas estrelas aqui? São estrelas semelhantes Que o oído faz no caju Mas isso é maçã E é o oído que faz isso Então isso aqui Isso aqui veio até Para confirmar mais O que a gente tinha O oído causado Isso aqui também Em caju Então olha aqui O que causa O que causa Essas rachaduras Todo mundo já viu isso? Vou mostrar por mais Se eu estou a vocês na foto Tá? Aí nós começamos a estudar tudo O que é exatamente o origem O que causa Quem causa essa doença Quando essa doença Passou a ser importante Já vem com a questão Para vocês aqui O que essa doença Causa o cajueiro Causa o prejuízo grande Pode causar Até 100% de cano De cajueiro Para a mesa Está em Petumbo Castanha Causa o prejuízo grande Tem uns dados aqui De castanha Que vai mostrar Que ele diminui O tamanho da castanha E o meio peso da castanha Tá? Pode ser a doença Está distribuída Eu falei em Nordeste Pode correr também De viveiro sim E o manejo O manejo Não fala mais o que não Então o que aconteceu Essa surgiu Nós publicamos Com o comunicado técnico A todo tipo Do rio do cajueiro E aqui a gente viu Normalmente o enxofre Tem efeito A gente testou Muitos registros Têmicos também Que tem efeito No cajúro Mas ele não tem registro Está utilizado O ídio Aqui ó Você vê a foto Que eu queria mostrar Para vocês Esse aqui do lado direito É o ídio antigo E esse aqui do lado esquerdo É o ídio novo É diferente gente Qualquer um que olha O ídio É diferente né? E por que Estou mostrando isso? Hoje nós já sabemos Que nós temos Duas espécies de o ídio Duas espécies de fungo Causador do ídio Que vive a doença Tá? Duas espécies de fungo Duas Tá? Eles estão atuando junto Ele está na planta Do cajueiro Tá? E são duas espécies Completamente diferentes Na sua Na sua Biologia Na sua forma De causar sintoma Nas plantas Mas o principal É esse aqui Esse aqui Chama Pseudoíde Anacave Bonito o nome né? Aí para complicar mais Ainda Nós cientistas Eles sempre A gente quer Bota um nome diferente Aí tem outro nome Que é a parte Que é a parte sexual Também Aí chama ele Zife Que é ciclo Você precisa ver A mais que não está vendo Isso aí é só para mim Desde aqui da grano Que a gente aprende Esse nome né? Tem uns nomes Que ficam na cabeça Daí Que a gente esquece Nunca mais Só não pode A pessoa vai botar o nome Do filho No fundo Nesse aí As vezes a gente vê A pessoa com um nome Diferente por aí Não estou brincando Tá gente? Olha Aí ele aqui Está vendo Esse negocinho É um barrilzinho A gente gosta de chamar de barril Isso aqui é a semente Do fundo Semente Isso aqui espalha Cai em plantação nova Da planta E começa a causar Isso aqui Quem nunca viu Isso aqui? Quem mexe Em caju Já viu isso aí Alguém tinha dúvida Que isso aqui era o índio? Ou achava Que alguém tinha Tirado a cinza Do fogão Além de jogar Isso aqui na planta? Parece uma cinza Né? Ó Esse Esse é o estrago Que faz Tá em folha também Em rotação nova Da planta Olha só Uma panícola Sadia Panícola Doente Olha essa panícola Aqui Toda Arrebentada As folhas Os bordão Floral Todo cinzento Isso vai abrir Flor? Vai não Não vai abrir Flor Tá? Olha isso aqui Ó Fica até bonito Pra gente que estuda doença Gente É tão bom A gente ver isso aí Pra quem se pergunta Agora pro produtor Não, né? Mas a gente precisa ver Isso aí no poder A gente conhecer E passar uma estratégia De maneiro A gente precisa ter, né? A gente vai ficar Patologia Quanto mais Procimência a gente Vê no próprio Me agar pra gente A gente gosta Que a gente trabalha Com isso Infelizmente Assim A gente precisa Ver coisa doendo Tá? Olha aqui Gente Olha que coisa Olha Olha que atrofiamento De flor A pessoa pegar Um plantinho Deu ficar desse jeito Aqui Vai pra onde? Vai danado Mas vamos Ó Gosta de folha nova Também Mas O antigo Tava em folha, né? Mas não tava em palícola Tava em folha Mas não tava em palícola Mas esse Tava em palícola Ele tá em folha nova Aqui, ó Olha aqui, ó E tá em palícola Tá? Olha aqui, gente Quem acorda Madurinho Vocês tão vendo Essa fotozinha aqui Esse mando Exempelinho Aqui, ó Vocês conseguem ver? Vai que eu pedi Pra pagar Isso aqui Pra ver se tava melhor Né? Mas dá pra ver Nessa maturizinha? Esse maturizinha Que a castanhinha Deve tá Não tá limpinha Olha que engraçado Que é Essa parte Aqui É o pedonco Lando do cajú Né? Ó É o pedonco E quando tá No estágio de flor Quem é a primeira Efectada É o pedonco Vai falar Mas por que a castanhinha Não tem Moe de no crescimento Porque a castanhinha É protegida Ela tá protegida Antes dela sair da flor Antes de ser fecundada Mas depois que foi fecundada Ela tá pequenininha Tá protegida Aí o oide causa o que? Primeira infecção No pedonco Que é aqui, ó E depois vem a castanha limpinha Mas aí a castanha Também ela é suscetiva Aí vai aparecer o sintoma De oito da castanha Tá? Na castanha pequenininha Detalhe, tá? Depois que o maturizinha Tá desse tamanho Que é a partir de 4, 5, 6 centímetros De comprimento O oide não pega ele mais Aí ele não vai se infectar Porque o oide gosta de plantação Móvel, né? Maturizinha pequenininha Aí ele não vai se infectar Por que? Naturalmente Esse maturizinha Ele já fica resistente Ela não tem infecção nenhuma Ela sempre vai se falar assim, né? Fogo não é bobo Por que que fogo não é bobo? Mas a gente vai se criar em dura Ninguém gosta, né? E fogo não vai se ter folha Folha, 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 folha velha Não, folha, folha, é, 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 dura, não Não gosta, não Ele quer, ele quer folha nova Ele quer, ele quer Ele quer para a castanha novinha Né? Ela sempre fala assim Ele tem que ver folha velha Ele vai, ele vai, ele vai Quebra a castanha de estudo, né? Uma brincadeira, né? Uma resposta de plantação nova A grande, só um detalhe com vocês Eu vou te contar essas histórias, sim? A grande maioria dos fundos Pode ser plantação nova, né, gente? A grande maioria A grande maioria A grande maioria Ó, mais uma vez Vamos ver, ó Vendo, ó Ó, manchas Tá, evolui pra barilhos Tá vendo? Olha só essa florada aqui, ó Tudo acinzentado Isso aqui vai cair Essas floras todas Olha aqui, você quer ver isso aqui, ó Vai ficar correndo de base Isso tem perda de tamanho Perda de qualidade Tá? Ó, o sintoma em castanha aqui, ó Agora sabe um detalhe Isso aqui, que esse fruta Ele é mais doce que os outros Ele é muito doce, esse fruta Eu botei essas fotos aqui Só que eu vou mostrar pra vocês, ó Esse aqui são sintomas de atracnose E esse aqui são sintomas de oídio A atracnose racha fruto também O oídio cabe Mas qual a diferença entre os dois? A atracnose, ela causa um escurecimento na lesão E o oídio É uma lesão mais acinzentada Mas todos os dois causam Causa Rachadura no fruto A castanha, ó A castanha, ela fica mais escura E a castanha daqui, ela fica marronzada Tá? Opa, a gente vai ter muito a proporção pra vocês Ó Isso aqui é um dado severo Gente, isso aqui não vai se levar nada, né? Então a gente perguntou Pode comer esse fruto aí? Pode? Pode? Pode comer Esse fruto é fruto, não é fruto de gente? Não vai matar a gente não Pode comer, não, caja O que a gente quer é isso aqui, né? Olha aqui Cajuzinho boninho, velho Olha, isso aqui é feito de manejo Tem que ter manejo E alguém me perguntou também Isso aqui é Isso aqui é Não dá a gente falar, hein? Ah, essa espuma é o oídio Vocês já escutaram falar isso? Já? Ah, já? Vocês estão dormindo ou não? Já escutaram falar Que espuma é o oídio Isso não é o oídio, tá? Não é o o oídio Isso aí no início a gente achava Depois a ciência evolui Tá? De repente não é o oídio Ah, o que causa isso aqui? Isso aqui simplesmente é Fruto racha Libera açúcar Você libera açúcar Isso aqui tem Crescimento de levedura aqui Até bactéria tem isso aqui Mas não é o oídio Tá bom? O oídio causa a dor do maturí Pode causar também a dor do maturí A trachnose pode fazer isso aqui E a planta também Ela pode eliminar naturalmente Os maturizinhos dela Dessa forma aqui Tá? Isso aqui eu acho que o mais importante Para vocês É É Essência Isso aqui são as fases fenológicas Que o oídio Infecta a planta Ele começa aqui Nessa fase de panícula aqui Ó Fase de botão floral Às vezes tem uma florzinha aqui aberta Fase ideal para iniciar o controle Então é essa fase aqui Que o produtor tem que ficar aberto É nessa fase Não deixa ele chegar nessa cunha não Ó Ó Então vocês estão vendo como é que ele evolui Ó Tá dando pra ver gente? Maturí Fruto jovem doente Frutos doentes aqui E frutos doentes sadio Eu vou ter essas duas fotos aqui Que estavam na mesma planta Próxima Aqui ó Frutos sadio E frutos doentes Então isso aqui é o ciclo Tá? De infecção E de sintomas Doe do cajulí Onde a gente tem que controlar? Nessa fase aqui Essa aqui o produtor tem que ficar aberta Essa fase fenológica Mais crítica Do cajulí Eu acho que todo mundo que faz manejo aqui Entra nessa fase aqui, né? Eu imagino que sim Então se eu fui decidido Ele tem que proteger Essas panículas Essas flores Esses botões corais Tá? Pra evitar que eu coloque isso aqui Só pra vocês terem ideia Aqui ó Ele causa até quase 100% De diminuição do tamanho pedum Quando racha pedum Tá? E aqui ó Olha só gente Que dado interessante Dando em castanha Quando hoje Tá muito agressivo em castanha A gente tem até diminuição de amêndoa Ó Não houve dano em castanha Em castanha Mas amêndoa Ó Mas redução do peso da amêndoa 18,3 gramas Por quilo de amêndoa processada Esse é pouco ou é muito? É só fazer as contas Isso é a fase mais agressiva do fungo Quando a castanha está toda tomada Ela tem Aproximadamente esse valor De diminuição de peso Então assim É pouca coisa 18 gramas por quilo Mas bota em Mil quilos Bota um milhão de quilos Pra ver como que dá isso Tá? E pode causar até Derrubado Dando imaturismo Até 80% Aqui só pra vocês terem ideia Isso aqui são um instrumento Que a gente fez de clones De cajubeiro, né? Quais são os mais suscetíveis Quais são os resistentes Então a gente tem aqui Por exemplo O plano que ele é Os mais resistentes que a gente tem É o BRS226 Ele tem resistência horrível Aí você fala Ah, mas ele está horrível Ele tinha aqui o BRS226 Se alguém me tira daqui Ele está horrível A resistência é diferente De imunidade Imunidade é uma coisa A resistência é outra Tá? Mas ele está horrível Mas ele é resistente Se eu comparar, por exemplo Com 76 Se eu comparar com BRS89 Com o Imbrava 51 O BRS226 Tem muito mais resistente Do que os outros O 59 é suscetível O BRS89 suscetível O 76 Ele é intermediariamente suscetível Ele tem menos o eixo Um pouco do Imbrava 51 Com o BRS226 Aí eu falo Ah, então esses contos Presta? Presta sim Presta Você não pode eliminar O plano que ele dá Na doença Mas você tem os manejos Pra ser utilizado Você tem que fazer O monitoramento Você tem que fazer O controle da doença Os clones bons Por exemplo Você vai deixar de cultivar Porque ele dá doença Gente, que se faça uma mesmo O ideal é que se une Não apresentasse doença nenhuma Mas é difícil A gente não vai ter imunidade Com o índice Nem com a doença nenhuma Do cajueiro Tá? Então esses aqui Gente, são os produtos Hoje em dia Já registrados Pelo Ministério da Agricultura Que está no Agrofit Vocês podem entrar e consultar Esse aqui Infelizmente A gente tem Apenas um produto A base de Malaleuca Que é um óleo Um óleo essencial O extrato Tá? E tem produtos A base de De enxofes Tem esses produtos aqui E saiu esse novo produto Aqui Esse óleo Que ele é o Piazol É esse aqui É um funicílio sistêmico Que pode ser utilizado Por causa da doença Ah, mas você vê que eu vou controlar a doença Tá? Olha na boa Na boa dos produtos Mas eu fico em ti A comenda Pelo menos três Pabilizações iniciais Na fase de panívoa Deve ser feito Pelo menos Se for utilizar enxofre De sete em sete dias Hã? Não é registrado Tem efeito Mas não é registrado Tá? Ele perguntou Seu produto comercial Mas eu não posso falar De um produto comercial Que não é registrado Mas tem um produto Que nós lembramos A gente participa De um Comitê chamado Minor Procs Minor Procs É onde a gente consegue Trabalhar em cima De futicidas Que já são registradas Por muitas culturas Que a gente tenta Estapolar Com o caju Então o caju Faz parte do grupo Da maçã Se o caju Faz parte do grupo Da maçã Tem vários produtos Que são liberados Por que a gente conhece Maçã E a gente está tentando Estapolar Com o oio Então esse produto Que o senhor falou A gente já está junto Com o Ministério da Agricultura Para ver se a gente consegue Registrar não só esse produto Mas outros produtos Inclusive, gente Os nomes comerciais Quando se for comprar Ele não é registrado Para caju Ele é registrado Para doença específica Então não adianta Comprar um produto Que é para traquinose Tá? E falar que ele tem registro Para o oio Porque ele é para caju Não Ele é registrado Para traquinose Não é para a sua oio Então a gente tem Esses produtos aqui Então, gente Aqui, ó Aqui eu coloquei Os fofos Contunários Aqui são vários Vários vídeos Que a gente tem Na internet No YouTube Entrevistas Que eu já dei Várias entrevistas também No mundo rural Isso aqui No YouTube Eu tenho um Instagram Também Vocês podem seguir O Instagram Tem vários Conheço de planta Também lá A gente está falando Alguma coisa E se vocês quiserem Acessar isso aqui Vocês podem acessar Que eu creio Que alguma coisa Aqui ainda está Na internet Tá? Gente, a traquinose Quantas horas aí? Não tem corrente Não? Vem aí, por favor Então, gente Aqui é uma traquinose Olha esse nózinho bonito Isso aqui, né? E a gente fica na alegria Daí a gente Não se como acontece Não fica não, né? Mas ela é a traquinose Galera Que ela se convence Com a juro Antigamente E hoje em dia Não é mais Olha Ela causa Sintoma de implantação Nova da planta Em haste Da paníqua Entendeu? Isso aqui é uma foto Que eu tirei ontem Daí com a cajusa Causa essa tecrose Em folha Tá vendo? Tudo de implantação Nova Olha Causa esse problema Que eu maturei Olha Em castanha Eu já tinha mostrado Olha Em fruto verde Olha Isso aqui é um sintoma Ele é uma inflacência Isso aqui é a traquinose Não Isso aqui é Aquela abelha Lá do ar Ou abelha Cachorro Que estava machucando O caju Tá? Aí causa o sintoma Bem participando A traquinose Não é a traquinose Tá bom? Olha Isso aqui é interessante Olha Essa foto São quatro fotos Só tem uma foto De antraquinose Alguém pode me indicar Qual é? Pode falar Quem pode levantar a mão E falar A esquerda A esquerda De cima? Tá Quem falou Esquieta de cima Errou É só Essa aqui O resto Sabe o que é? É aquela Derrunguinha Que está na folha Do caju Eu sempre falo Diagnóstico É muito importante As pessoas Podem confundir Aí recomenda Um produto Para controlar Para controlar Antraquinose E um negócio Que não é antraquinose Não vai fazer nem efeito Não vai fazer nem cósse Então essa aqui é antraquinose Tá confundindo Tá gente Tá vendo Oi Entendi É verruguinha Isso aqui é a parte de praga Não tem produto Recomendado Para isso aqui não Isso aqui é Uma mosquinha Que causa Esse sintoma de folha Tá Ela 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 deposita Os ovinhos Nela Na folhinha nova Aí causa Essas verruquinhas Toda aqui Ó Aquelas caem Aqueamento Toda aqui Mas não existe Todo mundo Recomendado Controle dessa Lúcia É Se for no início Se você conseguir pegar Algumas folhas Que estão de ciência Você pode cortar Mas é difícil Porque ela Ela pega na planta Toda E pôr o carro Os carros Que isso Para tirar da área Tá Tá Ué Isso aqui Eu já mostrei Pra vocês Não tem que mostrar De novo Não Tá Só Diferenciando Os dois sintomas Olha aqui Interessante Ó Isso é sintoma novo A traquinose Completamente diferente Daquilo que O pessoal Estava conhecendo Ó Completamente diferente Ó Isso aqui é a traquinose Pode confundir Mas não é a traquinose Isso aqui é causada Por tripsis Ó Isso é a traquinose Não Isso aqui dá A mão de esconder O que é ainda Mas sempre aparecendo Nas folhas De ajuda A traquinose Ela gosta de ambiente Com muita chuva Tá Umidade relativa Alta Esse sumo Gosto de ambiente Se não tiver ambiente Não causa infecção Tá Então assim A conta FITO sanitária E de manutenção Final da safra É importante Para eliminar A fonte de doença A planta resistente A gente tem Por exemplo O CCB76 Ele tem resistência Contra a traquinose Ele pode ser utilizado Agora a gente tem O CCB76 Que ele é Suscetível a traquinose O BRS2V5 Suscetível a traquinose Mas produz muito E o cajuleiro comum Tá Ele é Muito suscetível a traquinose E o controle Tem que ser preventivo E o baratismo Com os produtos Que já existem No mercado Ó Esse aqui é uma lista Que tem muito mais Produtos para a traquinose Aí eu questionei Eu faço parte Como eu questionei Por que tem tanto produto Para a traquinose Que o índio tem pouco Para a traquinose Não passa muito Para o índio Por que? Né E Aí nós estamos esperando Que eles aumentem a lista De defensivo Para a traquinose Vamos ver se tem A traquinose Desse modo aqui Inclusive gente Os produtos Que tem efeito A traquinose Ele vai ter efeito Coide Tá Mas não pode usar Até ele ver Ó Outras doenças Do cajule Esse aqui ó Ó É É É Baixa nutrição No campo ó Eu já percebi Que ela sente mais A sepulória Isso aqui é uma Conta já no campo Tá Mas não tem importância Alguém vai controlar a sepulória Não Alguém vai controlar a sepulória Por enquanto não Tá Gosta também de ambiente de chuva O pico da doença Que está maior Também de chuva Então aqui nós temos lá No Ibrav Publicações nossas Vocês podem entrar no site No Ibrav Que são mais publicações Dessa doença Eu estou falando rápido Sim gente Senão eu não consigo cavar Tá Eu ficarei Aqui eu levanto vocês ali Mas eles não conseguem cavar Ó Alguém vai falar assim Ah isso aqui é sepulória É punida Vai me perguntar Por causa do amanecimento da planta Isso é sepulória Não é sepulória Isso confunde Tá Isso aqui é trips Sintoma de trips Então nós escrevemos um trabalho Tô bem botando Mancha de sepulória Desses trips Diferencial Diferenciação da sintomatologia Nas folhas Então é completamente diferente Tá Esses sintomas aqui Você vai ver No meio da lesão Essa lesão Ela é clara Uma consciência No meio da lesão E para sepulória Não é Para sepulória Desculpa Patrícia Essa é resgórdia Quando eu vou falar É resgórdia Já ouvi falar resgórdia Né Depois foi Depois da Da triplose A resgórdia Passou a ser mais importante Do resto do cajú Né Desse compósito Viu Mas depois da Tractividade da resgórdia Depois que veio o índio Você também perdeu o feio Para ele Em algumas regiões A resgórdia É mais problemática Em algumas regiões E em outras não Tá Então esse aqui É o fundo que causa a resgórdia Os sintomas são esses Você já viu os sintomas Né Tá viu Ó Todos esses cantos No corpo da planta Alguns gaios da planta Essas rachaturas Ó A planta ela pode morrer Alguns gaios da planta secam Em função Em função dessa versão Causada Pelo fundo Da Causada Da resinose Eu botei essa foto Grande aqui Só pra chamar atenção Por isso que o diagnóstico É importante Tem sintomas Que muita gente fala Que é resinose Na verdade Não é resinose O que é A broca do tronco Broca da raiz Ah como é que eu vou saber Diferenciar Porque o cajueiro Quando você machuca Ele solta a resina Não é verdade? Estou falando errado? Você machuca Ele solta a resina Aí eu envio a resina Para ser resinosa A broca Quando faz o furo Solta a resina também Então precisa saber Aquela lesão Tem que raspar a lesão Para ver se tem furo de broca Para ver se a gente acha a broca Para poder diferenciar Os sintomas realmente Então assim O diagnóstico Ele pode ser confundido E a broca mata mesmo A broca mata A planta mesmo Ela mata Ela flui os vasos Quando trouxe a planta E a planta Não consegue absorver nada Então nós temos um clome BRS226 Ele tem resistência a resinosa Mas ela não aparece Porque tem resistência a resinosa Ele aparece Mas ele não é imune Mas ele é resistente Então ele tem resistência muito boa E se precisar Apareceu a resinosa Porque a gente poderia Fazer um manejo dela Poderia fazer A gente fala A raspagem Daquela lesão Tá E pode aplicar Uma calda Para uma pasta bordalesa Vai resolver Definitivo É Ele vai Ele vai É Ele vai Com certo controle Para a planta Mas ela pode voltar Em outro ramo Para a planta Em outro lugar Mas poderia ser feito isso Fazer uma raspagem Para uma pasta bordalesa Desde que a planta Não esteja muito infectada Aí tem que pegar A lesão no início Tá gente Igual Enquanto ela está câncer Então pega no início Não deixa evoluir não É mais complicado Tá Isso aqui é outra doença Por enquanto é secundária A gente chama de porta Descendente Começa no início Da esmaios adaptatória Está vendo isso aqui E seca o galho Ah precisa controlar Apareceu isso aí Pega uma tesoura de porta Pega o serroto E corta E é causado Do mesmo fumo Da esmaios E essa bactéria Mancha bactéria Você já viu isso aqui no campo Em castanha Olha como a gente chama Mancha oleosa em castanha Olha só Isso aqui Causa amarecimento Nessa folha Essa folha pode ter queda De folha A castanha fica Tudo esse jeito A castanha fica emprestada Olha só Esse sintoma Aqui em castanha Tá Então a gente precisa Estudar mais Mais essa doença A gente precisa Reconhecer Mais a bactéria A gente precisa Saber como é Que essa doença Evolui no tempo E como é que Controla a doença Tem alguma coisa Controla a doença Não tem não Não tem É só planejo mesmo Tá E esse aqui gente São sintomas novos Da bactéria Então estudamos São fracos Mas esse aí Esse aí Tá confundindo Olha Isso aqui em folha Resistia Em castanha Resistia Em fruto não Bedou Olha Bactéria Bedou E sabe por que 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 causou Isso aqui Eu tenho Eu tenho desconfiança Que seja O fruto Que esse é o Tá Olha Sintoma em ramo Tá vendo Isso aqui Sintoma novo Olha Sintoma em ramo Em florescência Na paníbula Em tronco Ó Claro em tronco Ó Aí fala assim Isso aqui é resinosa Não é resinosa Tá Isso é bactéria Isso acontece também na áfrica Então é bacteriós que causando aqui ó Essa rachadura no tronco da planta Aí pode confundir com resinosa Pode confundir Dorescência Duplo Tá Isso aqui é muito difícil ser visto O oídeo Em caju maduro Assim é muito difícil Não é simples Verificar isso Ó Mais uma vez Eu fui no rachado Causado por oídeo Isso aqui gente É antraquinose Em fruto maduro Não é simp Não é Tom comum de vez E se eu não come Tá Essa lesão de antraquinose A gente vê mais um fruto Tá bom 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 Não Não Mas Mais 10 minutinhos Vou acabar aqui Tá gente Quase que mais 10 minutinhos É Deixa eu acabar Rapidinho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Aí é bom Que vocês perguntam Mesmo eu respondo Mesmo vocês Ó A antraquinose Em rachado de pedum Pra eu mostrar pra vocês Ó Ó A antraquinose Em fruto de bandeja Ó Aqui ó Ó Isso aqui ninguém Vocês nunca viram isso aqui Isso aqui é bactéria Pousana Rachadeira Em pedum Bactéria Tá vendo a mancha de osa Pra que ele osa Ó Mais uma vez Aquela foto Aquela foto Daquele quadro Né De conselho É verdade Eu acho que isso aqui Tem cerveja Tem cerveja Que foi fez em turim Que tá injetando a bactéria No pedum Isso aqui É Engana Tá Na África São outros fundos Causando Causando risco Com as colheitas de caju Isso aqui também É coisa nova Isso é É fungo Causando podridão Em fruto No campo Tá Isso é um fungo Chame Isso é um fungo Que a gente chama De riscos Tá Então Ambiente altamente Altamente Humido Ó Ó Mais uma vez Isso aqui São as doenças Colaternárias Que não existem Ainda aqui no Brasil E quando existe Aqui no Brasil É causada por outro tipo De patório Mas eu acho Eu acho importante Enquistar isso aqui Só que mostrar pra vocês É o que a gente precisa A gente precisa ficar Ficar Tá Então assim Tem a morte descendente Mas é com outro fungo Ó Em caju Aqui na Aqui na Aqui na Aqui na Aqui em sal Então a gente tem Essa morte descendente Que você Mas é um fungo Completamente diferente Esse aqui Ó Outro fungo Que causa essa morte descendente Formosa Causando na Tanzânia Então causa Esse Secamento de ramo Aqui ó Tá vendo Ó Isso aqui gente É uma coisa Que nós ainda estamos Acompanhando E a gente vai ver Se a gente discorda Ou se não Tem um sintoma De antraquinose Que ele é muito Característico Para o Brasil Que a gente conhece Tá E esse sintoma Ele é muito Característico Na África E na África Tá Os pesquisadores Descobriram Que esse sintoma Vocês estão vendo Que é muito parecido A antraquinose Estão vendo gente Tá Que é causado Um outro fungo Chamado Pictospolosa Que chama Queima Das folhas Do caju Então aqui Nós ainda não temos Esse fungo A gente não sabe Se ele está aqui ainda Tá Nos diagnósticos Que a gente tem Nos levar para a gente A gente tem Em laboratório Ele é causado Pelo fungo Dar um traquinose Não esse fungo aqui Então a gente precisa saber Se isso aqui Está junto com a traquinose Ou não Tá Olha Essa aqui é outra mancha foliar Que vai ser secundária Mas tem lá No Brasil Que chama Chama É Um fungo Chamado Pestalódia Chama mancha Mancha foliar Pestalódia Que é pequena fácil Isso aqui gente Eu estou a desconfiança Nessa foto Vocês nem imaginam Os pesquisadores Falar disso aí É uma doença Causada por tal Do fitoplastia Aí eu falei assim Eu 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 tenho Um bom conhecimento De doença Em campo Assim de De agnóstico Sabe Eu conheço bem Esse óleo Por olho Dos negócios Eu tenho um negócio Fotográfico Boa demais Sabe Então assim Depois que eu aprendo Eu não esqueço Melhor fotográfico Que mais não Mas esse sintoma Gente ó Vocês me vão falar Vocês acham que isso aqui é doença? Vocês acham que isso aqui não foi uma panícola No cajú Já produziu? Ela está secando Já acabou a época de produzir? Aí O pesquisador Ele falou que isso aqui É causado por um fitoplasma Aqui ó Gente Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei não Sabe Do mesmo ponto de vista Tá Eu sintoma muito igual O sintoma fisiológico Então que a planta Já vai ter produzido Não Não sei Eu não vejo Característica Por falar assim Isso aqui É Um fitoplasma Não vejo Isso aqui gente Ó O baixo está acabando Tá Isso aqui nós não temos Aqui no Brasil Isso se chama Buxa de fusário Ocorre na Tanzânia Ó Estágio inicial Estágio no meio E o imposto da planta Esperança Isso aqui não chega No Brasil Tá Fusariosa por exemplo E quem conhece o Maracujá Sabe na canada Fusariosa Puxa de fusário Aí se imagina Começar a aparecer em caju Então a gente espera Que a gente não tenha Isso em caju Aqui Pelo menos Nós não observamos ainda Tá Ah se aparecer Isso aí O que vamos fazer É boa pergunta Apareceu Se não ter que eliminar Tanto Até cortar Tanto Tá Aí inspecionar mais Eles não merecem Aí tem que levar A bunda do satíaco E pronto Esses fundos também Gente Isso é o bebido No solo Sabe Estica no solo Quietinho Embaradinho Perfeito Aí nós achamos Uma plantazinha boa Lá Está no sol Com uma raiz Com uma vira E puf Pode Aí começa a fazer A toxinose Essas aqui são outras doenças Que tem na Índia Tá Algumas que tem aqui Olha Resinose Tem doença Eles chamam de Esporte Que seria doença De folha Tá Pós-descendente Também E algumas coisas Que a gente ainda Não tem E eu coloquei Isso aqui Só para mostrar Quando eu falei Que tinha bacteriose No caldo Da panta No tronco Causando Causando machadura Aqui ó E por que não faz Bacteriose No tronco Da panta Então meu diagnóstico Não estava errado A minha constatação Não estava errada Tá Então nós temos Resinose Que causa machadura Não é causado no fungo Mas que é machadura No tronco Causado no bactério E não é só um tipo Tá E só um detalhe Eu estou acabando Só um detalhe Que muitas doenças Que ficam nas hoje em dia Antigamente Na época Era causada Por fatores Só Isso está acabando Você sabe quantos Fungos Quantas espécies Fungos de antracnose Que tem no cajueiro São sete espécies Qual é o fungo de antracnose Ultimamente Era no coletólogo Por os colióides Não passa nem perto Não existe mais isso Agora chama Complexo coletólogo Por os colióides O coletólogo Mais O mais presente Hoje na antracnose Chama coletólogo Cianese Então as coisas evoluem Então assim Não é só um patógen Mais que vem causando Doença de planta Não tá A gente já chama De contextos Várias espécies Pausando Então assim Isso é descoberto Da ciência A ciência Ela evoluiu Ela não para Esses aqui São links nossos Vocês podem tirar foto Eu não posso botar Um QR post Não é que eu vou botar Um QR post Que suma de link Então assim Nós temos Vários trabalhos Lá na página Da Embrapa Vocês podem digitar Isso aqui na internet Vocês vão Cair direto No trabalho PDF É de graça Vocês podem baixar Esse trabalho Pode usar Pode aproveitar E lá vocês vão ter Muito mais informação Do que a gente está falando Infelizmente O tempo é corrido Já fui até quase expulso Daqui Eu falo Tem muito mais Do que eu estou falando Aqui Porque eu não devo Esse tempo mesmo Mas a gente tem que Acomperar algumas coisas E eu vou explicar As coisas bem direitinho Mas a correria é grande Então a gente Não pode A gente não pode Passar muito tempo Não Você nem se puxou A neve da gente E gente Obrigado Pela paciência Eu sei que muita gente Deve dar um bolso A função Eu sei que É difícil Que é sentado Na camisa Eu já fiquei Desse outro lado Também É difícil Às vezes A gente cochila Assim Ainda mais Se o palestrante For chato Vou falar Mas gente Esse aqui é meu e-mail Vocês podem entrar em contato Com a gente Lá na entrada Todo mundo que entra em contato Comigo Eu sempre atendo Eu tenho um Instagram Meu pessoal Aí o meu Instagram Chama Faz Fatologia Ponto Topical É só de crença De plano mundial Não é só de caju Eu sei que deve ter gente Que me segue lá Então assim lá Se a gente pode comunicar Lá tem que crença Que tudo Vocês podem imaginar Tem Fatpatologia Contribulosa Só que a fatologia É P É P-H I P-O P-H P-O-P-H P-O-P-H P-O P-O P-O-P-H P-A-P-H P-H-O P-O-P-H 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 Obrigado.